oferecimento G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição e aí galera beleza? Nanta Bajaro na parada com mais vídeo detonado do Harry Potter 2 para o Playstation 1 parte 9. Aqui galera tamo na aula do Severo Snape e temos que fazer aqui apertar os botões na ordem certa para poder ativar aqui o o caldeirão aqui para gente fazer o novo feitiço e vocês perceberam né galera tô com um headset novo webcam hd que eu comprei aqui na game si ó loja muito boa por sinal aqui perto de casa que vende peças de pc barato aqui atrás o preço da geforce que eu vou comprar mais pra frente ó mas reforço GT 730 4 gigas o preço de 469 foi uma barata que eu achei até agora geralmente sair de mil reais para cima muito boa por sinal e eu vou comprar para quando tiver dinheiro até assim todos os jogos vão ficar em full HD e galera para quem quer saber onde fica essa game si ó já vou dar endereço o e-mail de contato é o que o site de contato é o game si a floripa.com.br facebook.com barra game si a floripa telefone para contrato contato galera é o 40 48 32 41 21 21 whatsapp 0 48 9 9 965 0 9 8 7 e-mail para quem quiser falar primeiro não sei quem tem e-mail ainda ainda hoje mas lá game underline e underline ca2 arroba hotmail.com fica em campinas galera na rua vanderlei júnior 246 campinas são josé santa catarina fica no camelão na loja 30 eu recomendo muito os caras são muito gente boa me atenderam super bem até e as peças são bem baratas paguei 50 e 80 conto nesse headset foda porque o cabo aqui para falar é meio afastado da minha voz para ficar um pouco longe até mas fora isso microfone bom barato a webcam vocês estão vendo que estou gravando agora em full hd não é preciso mais celular para gravar vlog vou usar essa câmera aqui da webcam e é muito boa é 1080p galera poxa a minha webcam anterior a imagem é uma droga ficava tudo escuro quando eles nesse programa porque esse programa ele grava a webcam só que a imagem fica bem pequenininha que a minha webcam da china o drive dela não achei ainda por acertarmos algo dessa webcam que eu estou usando agora poxa a webcam a imagem é boa para caralho em full hd dá de fazer os meus vlogs tudo nessa webcam galera que eu vou fazer os retornos de inscritos seis e pra frente quem quiser vlog eu vou fazer aqui ó nessa webcam que vale muito a pena é da galera como é que eu consegui isso dinheiro do trabalho guardei grana do trabalho quando trabalhava no cinema daí eu fui demitido peguei a grana ajudei em casa e o que sobrou eu guardei e os trocados comprei acessórios para o computador por isso que eu falo galera trabalha para comprar as coisas vocês querem vocês acham que vão cair do céu não acha que os seus pais vão te dar não galera corra atrás passe o pneu arruma emprego e compra as coisas que tu quer por mês tu acha que ia conseguir comprar tudo isso aí por mês se eu não trabalhasse não ia dar nunca velho eu trabalhei comprei esse headset comprei o webcam mais pra frente eu vou comprar uma placa de vídeo de quatro gigas daí o pc vai ficar top daí sim o canal vai ficar top porque seu computador eu já comprei o computador é um computador gamer pc gamer foda pra caralho tô com um headset bom agora uma webcam boa também daí eu vou botar uma placa de vídeo de quatro gigas pra rodar tudo em full hd velho que essa placa de vídeo tem jogo que não roda full hd e mesmo com o trapos trava um pouco daí com a placa de vídeo de quatro gigas daí sim o canal vai ficar top galera pra quem tava achando saco que o meu canal né é amador ainda vou chegar na cara de vocês aí ó mas é isso aí galera só vocês correr atrás vocês querem querem comprar acessórios para o computador trabalhem trabalhem que vocês vão ver faz que nem eu trabalho no mercado mercado é uma droga mas pelo menos é o dinheiro do mês que tá ganhando além de estar ajudando em casa tu tá comprando as coisas que tu quer espero voltar logo arrumar emprego pra comprar as coisas também que eu quero porque é chato só ficar em casa eu gosto de trabalhar só que tá fora né que essa crise tá ruim de conseguir emprego mas vai que uma hora eu consigo emprego né galera eu vou conseguir emprego novo vou voltar a ajudar em casa e vou voltar a comprar as coisas aqui que eu quero pra casa diferente da outra webcam galera a minha webcam a imagem minha cara ficava perto porque tinha zoom essa aqui fica um pouco afastada deve tão meio longe até a não ser que eu chegue um pouco mais perto aqui ó que nem agora ficou melhor né tem que ser assim essa aqui é uma log tech galera eu poderia tá fazendo um box pra vocês da webcam mas só que eu não fiz esqueci até a gente fazer um box na hora já fui todo alegre abrindo aqui as caixas vendo acessórios e fui testar eu poderia ter aqui gravado o celular mas eu esqueci até fazer o que tô muito contente com isso porque quando tu trabalha tu tem dinheiro pra comprar as coisas que tu quer tu fica contente pode ser ter uma camisa tu guarda tu trabalha comprar uma camisa com teu próprio dinheiro tu vê que teu trabalho e teu sacrifício valeu a pena teu esforço que nem aqui com meu trabalho o que que eu fiz? dia grande do meu trabalho comprei esse computador comprei esse headset bom pra caramba comprei essa placa essa placa quer dizer comprei essa webcam boa pra caramba comprei meu xbox 360 isso ai galera mais pra frente eu vou comprar mais coisa mais pra frente eu vou comprar mais coisa galera vou comprar o que? vou comprar uma placa de vídeo de 4 gigas de memória ram vou comprar uma placa de captura e assim por diante espero que vocês entendam que o canal agora só tem a crescer até e vai crescer sim né galera tudo bom agora e é isso daí minha gente galera eu pedi pra vocês se inscreverem no canal pra dar aquela força se inscrevam no canal cliquem no sininho pra ter as notificações dos vídeos quando eu postar vídeo tu vai saber e é isso ai minha gente quem quiser comprar jogo barato compre no link da G2A G2A que tem muito jogo barato lá na G2A tem de derrotar o mal se vocês quiserem jogos Steam de graça vou no meu link da descrição pra vocês fazerem uma gincana e comprar jogo barato quer dizer pegar jogo de graça e é isso dai peçam detonados pra eu fazer galera vou anotar aqui os nomes da galera que pediu e vou fazer também ia pedir pra vocês galera curtir minha página do facebook que é Nantabajara link na descrição mas quem não sabe quem não sabe ainda como é que é o nome vai estar na link na descrição e quem quiser procurar procura pro Nantabajara que lá tem chat aí galera lá tem a caixa de entrada do chat quem quiser falar comigo fala por lá eu não vou adicionar ninguém no meu facebook pessoal porque é só pra pessoas que eu conheço ainda querem falar comigo falem comigo pela minha página do facebook espero que vocês entendam é isso dai bom galera vamos aqui então galera na próxima área acabar aqui com os inimigos agora o Ron Weasley quer dizer agora o Draco Malfoy temos que chegar perto nele apertar quadrado pra o Harry Potter dar uma vassourada nele que a gente está atrás da Nimbus 2000 até temos que pegar essa vassoura temos que usar essa vassoura pra pegar Nimbus quer dizer temos que usar nossa vassoura pra pegar o pomo de ouro aqui o Harry Potter está numa vassoura Nimbus 2000 e a do Draco Malfoy é uma mais atual até mas assim a gente consegue olha tu chega perto da Nimbus 2000 tem que ir atrás da Nimbus 2000 aquela coisa sempre galera tem que ir no meio dos arcos aí pra poder chegar até lá tu consegue aqui galera no vídeo anterior a gente vai fazer a poção polissuco pra gente se transformar em alguém da Sanserina pra poder ir na casa deles e descobrir quem é o herdeiro porque o herdeiro de Sonserina abriu a câmera secreta e o Harry Potter o Harry Potter, a Hermione e o Ron Weasley querem descobrir quem é que é o herdeiro da Sonserina para poder incriminar a pessoa porque essa pessoa que abriu a câmera secreta está matando um monte de gente nós temos que fazer isso, temos que procurar quem é só que eles não vão deixar a gente entrar na casa porque nós somos da Grifindoria e os caras são da Sonserina por isso galera, temos que fazer o que? nós temos que disfarçar pessoas da Sonserina como é que você faz isso? com essa poção polissuco com essa poção polissuco tu pode pegar por exemplo uma unha de uma pessoa, um cabelo colocar nessa poção tu vai poder se transformar nela é isso que a gente vai fazer tentar pegar essa bolinha aqui por enquanto galera agarra nela no momento certo ó espera mais um pouco beleza vai meu filho agarra agarra meu filho jogar perto aqui e aperta X ó conseguimos ganhamos mais um torneio aqui vai aparecer uma Custicene que o Harry Potter vai cair ó ele vai quebrar o braço e o Draco Malfoy vai rir eu achava que era o Draco Malfoy que fez isso mas não agora eu vou contar a historinha pelo livro aí ó vou ficar quieto aí ó vou decidir pra vocês entenderem aqui o braço do Harry estava pendurado num ângulo muito estranho mas com a mão boa segurava nesse livro ah ganhamos o professor Lockhart disse ao Harry para se deitar de costas enquanto tentava curar do braço com um encantamento uma estranha e desagradável sensação começou no ombro do Harry e espalhou-se até às pontas dos dedos o braço já não devia nem sequer parecia um braço ah sim? bem, isto de vez em quando acontece por isso Harry vai até ao hospital a Madame Pomfrey pode dar um jeito a isso logo a seguir Dumbledore e McGonagall entravam na sala transportando o que parecia ser uma estátua colocaram-na numa cama quer dizer que a câmara dos segredos está realmente aberta a Hermione sussurrou ao Harry que era a altura de juntarem os ingredientes para a porção polissucu assim que o teu braço estiver melhor acho que devia ir a diagonal quando o braço do Harry melhorou já tinha passado meio perigo e seguindo o conselho da Hermione apanhou o comboio para Londres o Harry encontrou o Hagrid na diagonal o jogo está carregando agora temos que ir na outra área agora aqui galera vamos vamos pegar alguns itens para a porção polissucu que a gente vai aqui na diagonal e vamos aqui galera procurar nas lojas alguns itens aqui tem como comprar outros tem que fazer umas tarefas dos vendedores chatos para caramba ah tu quer isso? ah eu faço isso aqui para ti mas tem que fazer isso aqui para mim ou seja tudo interesseiro tudo o povo interesseiro até mas o que né até hoje dia também existe isso do Harry vai precisar as tuas coisas Harry vai precisar as tuas coisas Harry vou ao bar de ver com os velhos amigos encontramos-nos lá daqui a pouco fui de férias volte para o ano Lamentamos, mas devido à caldeirada causada por alguns caldeirões com defeito, ainda estamos fechados. Fui observar pássaros para galos. Harry, encontrei um sítio perfeito para fazer a postão boli-soco, a casa de banho da Murta Queixosa na parte superior do castelo. É muito escuro, nunca vem cá ninguém. Vem cá assim que tivesse todos os ingredientes. A sua amiga, Hermione. Demos desculpas aos nossos clientes pelo encerramento temporário, aí precisamos arrumar tudo depois. É, só que aqui é inverno, o Harry Potter botou esses fones de ouvido, porque aí é muito frio, e as orelhas dele congelam até as orebas dele. Só que frescura também, porque o Draco Mophore não está usando isso. Harry Potter é fresco. É fresco, não é, Bissa? É Bissa, menina! Então, galera, o bichinho está correndo. Temos que ir aqui algumas estão abertas para poder pegar os itens, para a gente usar na poção poli-suco. Esse abicão aqui é foda porque não tem zoom para dar zoom aqui. E aí, para tentar ficar um pouco perto aqui, para poder narrar aqui. E sim, galera, eu vou ficar usando essa webcam. É, que eu comprei, né? Full HD. Mais boa pra caralho aí. Só. Coisa que o outro não estava. Eu estava bem ruim até. Foda que esse headset foi barato. Cara, um headset... Isso aqui foi 50, 80 conto. Aquele ruim. Paguei 30. É óbvio que eu comprei isso aqui, né? Apesar que, tipo, aqui, ó... O cabo para falar está longe até. Longe da minha voz. A minha voz fica meio longe, parece. Mas não pega nada. Mal vale comprar isso aqui, que é assim, do que pagar caro pra caramba, e um que é uma porcaria, que nem aquele meu de 30 conto. Daí eu vou fazer o que? Eu vou ficar com isso aqui um tempo. Daí quando tiver grana, ter comprado a placa de captura, e ter comprado a placa de vídeo de 4GB, eu vou trocar o headset, pegar o headset que eu consigo encostar até na minha boca, melhor pra falar. Mas tudo bem, galera. Aqui tem que acabar com esses demoninhos, esses diabos aí, ó. Porque estão acabando com a loja do velho, e o velho pediu pra gente acabar com esses carinha. Se a gente conseguir acabar com eles antes do tempo acabe, ele vai dar um item pra gente, ó. Muito obrigado. Como posso retribuir? Tem sanguessugas? Cá está. E mais uma vez obrigado pela sua ajuda. Bom, ó, ele deu as sanguessugas pra gente, ó. Um dos itens que a gente precisava. Vamos atrás dos outros agora. Agora sim, galera. Pra pegar os itens, tu tem que fazer essas tarefas. Senão tu não consegue. Caralho, dá de ver até o meu dente, ó. Eu comi agora há pouco, ó. E o dente tá amarelo. Se eu tivesse escovado, ficava branco. Antigamente, na outra webcam, nem dava de ver. Vamos aqui nessa loja, galera. E vamos falar que a tiazinha é daqui. Tá calor pra caramba, eu tô sem camisa aqui. Fala aqui com essa tiazinha. Essa velha chata do caramba. Fala dos animais mágicos. Esta loja não tem um ar nada natalício, pois não? Assim, está melhor. Em que o posso ajudar? Pode dar-me algumas moscas asas de renda, por favor? Com certeza. Tenho algumas moscas asas de renda em stock. Mas elas vão demasiado depressa pra eu as apanhar. Elas estão escondidas numa destas caixas. Se conseguir apanhar cinco por mim, deixo ficar com elas. Tenho de apanhar todas as moscas dentro do tempo limite. Só pode ter que achar, galera, porque nós temos que pegar três dessas moscas aí, ó. Essas moscas. Será que achar a pista? Porque tu tem que usar o feitiço, mirar no papel de presente. Pra poder tirar as moscas daqui. Só que é uma droga, por quê? Se tu usa um feitiço, não sai a moscas. Se tu usa de novo, se tu quebrar esses presentes, a velha reclama contigo. Essa coisa aqui é bem chata, galera. Sacar só, ó. Agora saiu, ó. Quando sair, tu chega perto e mira. Só que essa câmera atrapalha um pouco, até. Tu tem que chegar perto da coisa e mirar pra poder tirar uma droga, até. Aí, ó. Aí, tu tem que acabar com todas elas. Só porque, só tipo, tu só pode acertar uma caixa de presente por vez. Se tu acertar todas elas, todas em seguida, a caixa de presente quebra e a velha reclama contigo, porque... Ah, tu que? Tá quebrando minhas caixas de presente. Que nem agora. Dá uma raiva, é isso? Tu tem que fazer coisa bem, bem cuidado. Só que é pra piorar, tem esse tempo aí, galera. Tem esse tempo aí rolando aí, ó. Se o tempo acabar, gera. E tudo esses feitiços aqui, galera, dá uma raiva fodida. Saca só. Eu tenho que usar esses feitiços aí, ó. Dá uma raiva fodida, galera. Eu não posso tacar muito aqui nas caixas, mas não consigo. Elas vão vir pra cima, ó. Fica de olho onde é que elas vão, ó. Porque elas vão se escolher de novo na caixa. Ó, vem aqui. Se esconder aqui, ó. Aproveita aqui, taca aqui, ó. Quando eu conseguir. Agora elas vão lá embaixo. Só que aqui embaixo, tu não sabe mais onde é que elas vão. Deve ter que ir na sorte. Atacar as caixas aqui na sorte, ó. Ó. Tem que acabar com todas elas. Já fui lá pra cima de novo. Agora eu não sei onde é que elas vão. Tentei bem rápido, galera, pra ver onde é que elas vão. Estamos aonde agora? Estão pra cá? Ou aqui? Não. Estão aonde deve estar pra cá. Também não estão? Deve ver se a velha encheu o saco da gente. Ah, cuidado com meus presentes. e tu tá destruindo eles. Dá uma raiva isso aí. Ó. Dá raiva isso aí, porque tu tenta usar a magia aqui, ó. Nenhuma música sai daqui. Daí tu usou o feitiço de tudo, ó. Daí tu desce a droga. Daí tu tem que ir lá em cima, ou ver se tá tudo ok. Ah, agora saiu uma música. Quer dizer, uma mariposa. Tu não pode usar o feitiço aqui, ó. Só quando você vai perto de ti. Muita raiva isso aqui. Como é que elas vão aqui agora? Pra cá não é? Pra cá deixa eu ver. Também não é? Pra cá então. Merda, usei o feitiço lá na frente. Agora eu só vou tomar chance pra... tacar no presente. Se eu tacar errado, vai de já era. Tem que repetir tudo de novo. É foda saber onde elas estão, velho. Não sabe onde elas estão. Tu tem que ir na sorte. Deve ser a velha e encher o saco da gente. É, cuidado com meus presentes. Cuidado com meus mercadorias. Tu tá quebrando elas. Aqui é a intuição, galera. Tu tem que ir na intuição aqui, ó. Pensa numa parte chata aqui, galera. Essa parte da... Da nos nervos até. Lembrando, galera. Esse Game Sia. Aqui, ó. Mais de perto aí, ó. Game Sia. Pô, velho. Eu comprei controle de Playstation 3. Aqui perto de casa eu paguei em 90 contas. Sabe quanto que tá na... Sabe quanto que tá nessa Game Sia? Esse mesmo controle tá 30 reais. Pô, velho. Se eu soubesse eu comprava... Eu comprava nessa loja, velho. Essa loja tem tudo mais barato. É controle de Playstation 3. É tudo, velho. Na próxima eu vou comprar... De novo nessa loja. Eu só vou começar aí nessa loja só. O problema é que esse é um outro bairro até. É longe pra caramba. Eu levo uma hora pra chegar até lá. Uma hora pra ir, uma hora pra voltar, Peter. Devolver. Guardar grana pro próximo mês. Comprar a placa de captura de 4 GB. Que eu vou comprar a placa de captura de 4 GB. A minha é 2 GB. Comprar essa aí que é bem melhor. O preço é barato. Eu consigo rodar... Com essa aí eu consigo rodar a GTA V. Em Full HD. E vai ser melhor pra gravar meus jogos. O Fraps, a Deca, a Bandicam. Vai rodar tudo no talo. Tudo no Full HD. E melhor pra fazer vídeo até. Eu quero ser 2 GB. Que vez quando dá uns lag. Eu vou comprar lá na Game Sia. A placa de vídeo. De 4 GB. A GT... Qual é a GT mesmo que é? A placa de vídeo. 4 GB. 4 GB. Mais G-Force. GT C-630. Muito boa pro sinal. Então preço barato. 400 e pouquinho. Essa placa é mil reais. A gente tá vendendo por 400 contos. É que eles tem muito no estoque. Daí eu comecei a vender barato pra vender mais rápido. Daí eu vou comprar... Uma placa de captura. Que eu tô precisando. Uma placa de captura, né galera. Academia do tipo. Pra ganhar Xbox 360. Talvez eu compre outro controle de PC. E é isso aí galera. Vamos que vamos. Talvez quando o canal também crescer bastante. Eu compre alguma coisa lá e sorteio pra vocês. Por exemplo. Eu compre uma placa de vídeo e sorteio pros inscritos. O que vocês acham? Imagina se vocês terem ganhando uma placa de vídeo. Qual canal do YouTube fez isso hoje em dia? Eu tava vendo. Nenhum canal do YouTube fez esses sorteios que nem eu tô fazendo. Quando o canal chegou um número de inscritos eu fiz sorteio. Quando o canal chegou um número de inscritos eu fiz sorteio. Quando o canal chegou um número de inscritos eu fiz sorteio. Eu acho que eu sou o único YouTuber. O único YouTuber do... Que eu tô fazendo sorteio pra galera dos meus inscritos. Nenhum... Nenhum YouTuber faz sorteios. Ou seja, Eu dou valor a vocês. Porque muita gente não dá. Muito bem, apanhou todas as moscas. Não vou ter saudades delas. Agora esvoar-se lá para fora. Tentei tacar um presente de raiva ali para ver, mas não consegui. E ver se saiu algum feijão. É galera, eu sou o único youtuber que está fazendo sorteio para os inscritos. Eu sorteei webcam, placa de captura já, revista videogame, jogo, CD, música, tudo. Lá para frente vai ter mais coisa galera. Ideia com vocês. Vamos aqui falar com o Hagrid, só para ver se consegue entrar aqui galera. É engraçado, aqui fora a gente está com esse fone de ouvido aqui. Com o broto todo de ouvido. E lá na loja não. Vai ter bem. Mas é galera, eu queria falar para vocês. Eu ia falar com isso aí galera. É que o meu youtube é a meta. Quando o youtube chegar a 30 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio. Quando o youtube chegar ao número de inscritos, vai ter outro. Aqui galera, a gente pegou as coisas da poção pau do suco. Vamo lá resolver então. Vamo lá resolver então. Sim, mas ontem à noite tive de entrar no gabinete do Snape para o arranjar. A mim não me apanhava no gabinete do Snape. Especialmente à noite. Aqui tens verdezelha e fluxo de cisânia. E aqui estão as moscas asas de renda, as shanksugas e o pedacinho de pele de boomslang. Quando é que a poção pau e suco fica pronta? Mas ainda precisamos de mais ingredientes. Qualquer coisa do Crab e do Goyle. Já consegui arranjar algum cabelo da Millicent Bluestrode. Espero que não estejas a dizer que nos vai transformar no Crab, no Goyle e na Millicent Bluestrode. É engraçado que a galera se inscreve no canal e daí eu faço uma live e tiro inscrição até. Tô vendo aqui no celular aqui escondido aqui de vocês. Eu sou tão ninja que eu tô vendo aqui escondido no celular aqui ó. Ele tava com dois mil, mas eu tava com vinte e três mil. Espera aí, tá no canal aqui pra ver o painel. Ele tava com vinte e três mil cento e cento e setenta e cinco inscritos. Agora eu tô com vinte e três mil cento e sessenta e nove. Ou seja, a galera se inscreve mais pelas lives. Daí eu fiz as lives. A galera tá tirando inscrição. Vocês têm que entenderem que eu só faço live em casa quando não tem ninguém. Por causa do barulho. Que nem agora. Filó, eu achei que tá latindo aqui de fundo ó. Isto é uma casa bem das raparigas. Tu não és uma rapariga. Sai daqui. A minha vida não passava de uma tristeza neste lugar. E agora estão a chegar pessoas que tentam estrecar a minha morte. Acontece. Esse fantasma é murcha que geme que morreu aqui galera. Que a... Então galera, vamos lá na outra área então. Pegamos todas as poções aqui do pau de suco. Vamos lá pra outra área agora galera. Vamos que vamos. Aqui vamos tentar seguir o Rony. O Bruce tá no modo foguete galera. Vem meu filho. Hogwarts é como um labirinto. Sugiro que sigas a carteira se quer chegar à sala comum. Suponho que é melhor eu ir ver se consigo apanhar algum cabelo do Crabby e do Goyle. Bom galera, temos que ir lá na sala comum. Que lá a gente vai pra Hogwarts. Quer dizer, a gente vai até Hogwarts. Vamos pra sala comum que de lá. Nós vamos atrás da... Do pessoal da Sanserina. 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 Isso ai. A gente vai pra lá. Aqui tem uma coisa escondida aqui galera. Que tem os feijões pra quem quiser pegar. Pegue aquelas armaduras aqui galera. Os feitiços da armadura pra derrubá-las. Depois a gente vai ganhar mais conta ai ó. Acabar aqui com elas, beleza. A porta aqui se abrir de volta. Não sei se tem alguma coisa escondida aqui pra pegar, mas não tem. Vem aqui só pra acabar com as armaduras. Ah, outra área nova aqui ó. Acabar aqui com elas aqui galera. As armaduras ai ó. Aqui vamos tentar pegar os feijõezinhos aqui ó. Aqui tem mais feijão ó. Suponho que tu ganha um ponto extra aqui. Vamos aqui pra cá então galera. Pega os feijões aqui ó. Esses três ai ó. Beleza. Vai ter esse caldeirão aqui flutuante. Quer dizer, essa pedra flutuante. Espera ela vir pra cá ó. Tu já pula nela. Ela vai levar a gente pra lá de novo. Tu já vai aqui pra cá ó. Pega essas aqui de cima ó. Esses três de cima ai ó. Pega aqui. Depois tu vem pra cá ó. Joga teu feitiço flipando aqui. Pega essas outras que faltam. Ali ele passou a secreta, mas não é não. Vamos pra cá. Eu achava que era passada secreta, mas não é. É muito frio passar passada secreta. Aqui galera. Pega os feijões aí ó. Cuidado pra não cair daqui. E vamos lá pra outra área aqui. Vamos pra cá. E pega o chroma aqui de galera. O chroma do bruxo aí ó. Vamos ver quem é esse aqui. Aparece life aqui galera. Vamos procurar quem é. Depois de pegar o chroma aqui. E vamos voltar pra missão. A gente tem que ir lá na sala comum. E atrás do Grabby e Goyle. Que o Harry Potter e o Ron Weasley. Vamos virar Grabby e Goyle. E vamos procurar o herdeiro de Sansarina. Vamos ver quem é. E vamos sair daqui. Esse pibs é puxado pra caralho. Vamos pra cá. Esse carinha é muito chato esse fantasma. E esse fantasma só aparece só aqui no jogo. Não aparece em lugar nenhum. No filme não aparece. Nem no filme nem no livro. É um personagem criado pro próprio jogo. Pra atrapalhar a gente como sempre. Daí vamos pra cá ó. Vamos sair daqui. Eu tô aqui na porta galera. E vamos lá pra Hogwarts. Quer dizer. A gente já tá em Hogwarts. Vamos lá pra sala comum. Que é por aqui se não me engano. Aqui vai ter esses feijões aí ó. Quem quiser pegar pegue. Tem uma conta que tem outra aqui também ó. Vamos aqui na porta. E vamos na outra área aqui. Tá beleza. Se tu se perder galera. Tu tenta procurar o caminho certo. O boc, se tu for nas portas. Aparece de vez em quando. Onde tem que ir. Se não me engano já vim pra cá ó. Só quero ver se eu tô indo no caminho certo ou não. Vai que faltou alguma coisa pra pegar né. E vamos ver. E o jogo salva automaticamente. Pra quem não sabe. Lado bom esse. Ele salva automaticamente. Deve estar meio perdido. Ele salva desse jeito. A carregar. Bom esses caminhos já vim tudo. Acho que sim né. Isso aqui traca essas pedras pra cá galera. Que vem subindo essas pedras aí ó. Pra poder ir na cadeira. E eu tô de lá na outra área. Só que eu fiz merda aí ó. Coloquei errado. Primeiro tem que jogar essa grande. Pra depois ser pequena. Pra poder subir na cadeira aí ó. Porque se tu vir aqui ó. Desse jeito vai dar errado ó. Tu vem pra cá. Tu vai pular pra cá ó. Não vai dar certo ó. Saca só. Não vai ter como pular na cadeira ó. Tu vai tentar pular ó. Não vai pular certo. Primeiro é o bloco grande. Pra depois o bloco pequeno. Vamos lá então. Deu merda. Não tem como voltar ó. Se eu for tentar mais uma vez. Não vai dar certo ó. Vem pra cá. Tu pode dar o pulo mais alto do mundo. Tu não vai conseguir. Não vai ter como. Tu vem pra cá. Vamos pra cá beleza. O jogo tá carregando automaticamente de novo. Carregar. Vou tentar voltar novo aqui pra ver se vai dar certo agora. Primeiro galera. Coloca o bloco grande na frente e vai depois o pequeno. Vai ficar tipo uma pontezinha. Tu vai pular no pequeno. Do pequeno tu vai pular pro grande. Do grande tu vai pular na cadeira. E na cadeira vai te levar outra plataforma. Tomara que deliga. Vamos lá então galera. Ó. Primeiro tu pega o grande aqui galera. Vai no grande aqui ó. Joga a magia pra lá no canto ó. Vai jogando aqui a magia ó. Até tu ir. Beleza. Ficou trancado. Agora o pequeno ó. Agora o pequenininho. Joga o pequeno pra cá galera. Ó. Beleza então galera. Já vai no grande aí ó. Como se fosse uma pontezinha ó. Vai do grande aqui ó. É tu arruma a câmera. Do grande vai pro pequeno. E bora lá. Calma. Vamos lá. Ir pra trás um pouco. Pegar impulso. E bora lá. Uhul. Deu liga viu. Já tu vem aqui pra cima ó. Aboreceu uma cadeira aqui. Pega aqui ó. Os feijões que faltam galera. Quem quiser feijão já pega aqui ó. Aqui tá cheio de feijão. Tem até sapo de chocolate aí ó. Pra recuperar a tua life ó. Quem precisa vem aqui ó. De beleza. Aqui não tem nada. Tem sim galera. Tem pacote de chocolate. Até agora não achei essa loja que vende. Não sei. Até agora que eu fui na loja. Tava fechada. Eu vou comprar esses feijões de chocolate. Do Harry Potter. Pra gravar um vídeo. Mostrando a minha reação pra vocês. Esses feijões tem de vários gostos. Vamos ver a reação com vocês. Pra ver como é que é. Tem muito feijão nojento até. Pega os feijões aqui galera. Esses feijões doces aí ó. Que tão aqui escondidos ó. Nesse castelo parece. É. A gente tá no castelo óbvio. Vamos aqui pegar. Capa aqui ó. Pegamos beleza. Aqui tem um passarinho. Aqui a bandeira de Hogwarts. Que é o colégio óbvio. Esse aqui lembra um pouco Minecraft esses castelos. Aqui vai todo o cromo. Pega mais feijão. Pegamos. Aqui vai ter mais ó. E depois pega o cromo aqui galera. Então galera. Pega o cromo aqui ó. Depois vamos ler sobre ele. Qual a gente pegou aqui. Harry Potter. É. Ruín. Jocundo. Pega. Pegamos o cromo. Agora vamos lá na sala comum então galera. Vamos lá na sala comum então. Pra gente sair da área. Que. Vocês devem estar agoniados né. Vocês querem que eu vá de uma vez lá na parte da do. Da sala comum. Se transformar em Fred Groyle. Aqui galera. Só se jogar daqui. Se joga na cadeira. Ou na pedra que se abriu ó. Usar mira aqui pra ver galera. Vamos lá embaixo. Bora então. Não ouviu muito dano. Mas beleza. Vamos pra cá. E bora. Vem aqui. O jogo tá carregando. Carregando. O jogo tá cagando aí aqui. Vamos ver aqui. Minha gente. Vamos ver aqui. Aqui se tu fazermos de novo a aula do Lucky Heart, ele vai conseguir completar tudo 100%, tu consegue outro chromater. Escolhendo carregar aqui né galera, vamos ver, carregando, carregando, aqui galera, se tu tentar de novo, fazer de novo aqui a aula, se conseguir 100% tu vai ganhar o chroma. Tem que repetir tudo de novo, só que isso aqui ta bem mais difícil que antes, antes era de primeira, agora ta bem mais difícil, só que eu vou deixar pra trás isso aqui, e vamos focar no nosso objetivo. Tem que ter 3 minutos, 3 ou 4 minutos pra gente ir lá na frente. Tenta vir aqui ó, fica mais difícil, e a ordem mudou toda já. Cheio de estilo, tal como eu. Perfeito. Esplendido. Só falta mais uma, prepara-se. Esplendido. Esplendido. Perfeito. Oh meu Deus. Perfeito. Galera, vou ficar por aqui, se você gostou do vídeo dê joinha, comenta, favorita e se inscreva no canal. Cliquem no sininho pra ter as notificações dos vídeos quando eu postar vídeo novo. É isso aí galera. A gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado. Agora os vídeos vão ser tudo em Full HD. Tanto Vlog, porque é causa dessa webcam que eu comprei, Logitech. Esse headset. Mais pra frente eu vou comprar outro headset, porque esse aqui eu comprei ó. Não dá como dobrar aqui ó. Essa parte aqui do headset, que eu quero falar mais de perto. Parece que a minha voz tá longe. Daí mais pra frente eu compro outro, que dá de botar esse cabo aqui mais na boca até. Que é melhor até. É isso aí galera, brigadão. Tudo bom pra vocês. Curta a minha página do Facebook. Compre os jogos pelo meu link da G2A. Tá na descrição. É isso aí galera. Nos vemos no próximo vídeo. Bye. E falou. Fui. 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 Ok, vamos lá. Ah Vamos Harry Muito bem Harry Eu sabia que irias bater o record da escola Tenho de te manter debaixo de olho Vai Vai Ademi Vai Ademi Vai Ademi Vai Ademi Obrigado.